Eu vim de Guarubes, aí eu saí de Campinas. Da Argentina, do Norte da Argentina. Estou vindo de Goiânia, Assange. Daqui eu vou para Teresina, Piauí. Vou a Campo Grande. Eu tenho viajado muito para João Pessoa. Eu estava pensando em vir de ônibus, mas eu encontrei um preço muito bom, então eu resolvi vir de avião. Gostei da viagem, é uma viagem bem rápida, né? Segura. E menos cansativa, né? E a tranquilidade, chegar mais rápido. E eu economizo horas de vida, né? Para não ficar dentro de um ônibus. Se a pessoa for 36, 40 horas num ônibus, sem poder estirar as penas, é ruim. De um ônibus ou de carro, você aguarda muito risco, né? É engarrafamento, é uma coisa outra. Classe média e baixa, né? Hoje estamos optando mais por avião exatamente por causa disso, porque eles não querem... Você não tem mais tempo para perder dentro de um ônibus. Demorável eu chegar a rodar na faixa de 36 a 40 horas. Hoje eu gasto 5. O custo-benefício de avião é muito melhor, né? Ficava mais caro na passagem de avião, mas agora está bem em conta, né? Às vezes você encontra com alguns amigos no aeroporto, né? Planejou um aviar e tira logo a passagem, né? Diferente, por exemplo, de quando eu era criança, que comprar uma passagem de avião era algo impensado, assim. Gostei, gostei demais. Gostei, cara, eu gostei. Eu não tinha andado ainda, né? Aí a experiência foi bom. Tchau, tchau.